Havia um desconhecimento, Josias, realmente de quem era o Hulk? É, eu acho que tem uma impressão errada de quem vem do futebol chinês, né? O pessoal não estava sabendo muito bem como é que estava a forma física do Hulk, mas a gente vê que o Hulk é o cara que se cuida. É um monstro mesmo, um super-herói, né? Vamos colocar assim. E ele chegou, mas o Cuca teve um papel também importante, né? Deslocando ele de função, né? Mas você sabe que isso foi por acaso, né? Na verdade, o Cuca estava usando o Hulk de lado e o Hulk não estava realmente rendendo como ele rende hoje. E foi num jogo da Libertadores que o Cuca não teve a opção. Ele já estava fazendo a substituição, ele não teve a opção. Ele teve que colocar o Hulk de centroavante e o Hulk fez dois gols. Eu vou arriscar aqui, acho que foi com o time de Cali, foi com a América de Cali, na Libertadores. E aí o Hulk fez dois gols, acabou e nunca mais deixou de ser o principal atacante do Atlético, né? Isso é que eu digo e sempre vou insistir. Nem sempre os treinadores têm essa importância toda, para o bem ou para o mal. Às vezes as coisas acontecem simplesmente porque tem que acontecer. Naturalmente. E aí você que gosta, Toscano, o Hulk deveria estar na seleção? Eu gosto, hein? Gosto muito do Hulk, acho que não. Por gostar dele, acho que não. Muito bom. Lógico, é. Vai desfalcar o Atlético. Exatamente. Na Copa não, né? Eu sempre faço uma pergunta, quando me perguntam sobre isso, eu sempre respondo com uma pergunta. Quem vai sair para entrar o Hulk? Eu já tenho minhas opções. Tenho várias opções. O que eu digo é que a gente tem que ter uma... Eu acho o Hulk maravilhoso, espetacular. Ele, para mim, é o principal jogador do Brasil já há um ou dois anos. A gente só tem que pensar o seguinte, o Hulk joga no Brasil. Ele joga contra zagueiros do futebol brasileiro. Ele não está jogando no maior nível do futebol mundial. E isso faz diferença. O Hulk se destaca hoje porque ele joga contra a defesa do Havaí. Ele joga contra a defesa do Cruzeiro, do América, do Corinthians, do Flamengo. Ele não joga contra a defesa do Manchester City, do Liverpool, do Real Madrid. Isso faz diferença, inegavelmente. Eu, particularmente, acho que faltou teste para o Hulk. Você convocar daqueles jogos de eliminatória que já não estavam a valer nada. Que aí dá para ele testar. Eu acho assim, só para tentar concluir. Acho que não é um absurdo o Hulk ir para a seleção. Muito pelo contrário. Tem futebol para isso. Mas não é um absurdo o Hulk não ir para a seleção brasileira. Principalmente nesse momento de aproximação já da Copa do Mundo. Eu acho que ele tem possibilidade, sim, André, de ir para a seleção brasileira. Por quê? Tem alguns jogadores que eu vejo que estão no momento. Gabriel Jesus voltou e aí o Tite chamou de volta o Gabriel Jesus. Tem ali o Matheus Cunha, que talvez hoje seja o maior adversário, vamos dizer assim, do Hulk nessa vaga aí. Mas eu acho que entre ele e o Matheus Cunha eu levaria o Hulk. Eu acho que o Hulk tem, sim, a possibilidade de ir para a Copa do Mundo. Eu não acharia estranho, mas tudo passa pelo Tite. O Tite acha que não está muito nessa vibe de levar o Hulk também. Eu acho que tem um componente em seleção brasileira, especialmente em época de Copa do Mundo, que faz a diferença e que talvez por isso o Hulk não tenha a chance. E aí eu vou me reportar em 2002, no ano do Penta Campeonato. O Filipão deixou de fora o Alex. Porque seleção brasileira, em época de Copa do Mundo, é meio que uma confraria. Há todo um, já há um acordo. Acordo é um termo meio forte, mas me falta outro. Combinado, já está combinado. Está combinado o seguinte, é o meu grupo de confiança, então nós vamos juntos até o final. E em 2005 foi, em 2002 foi assim. O próprio Alex, em todas as entrevistas dele, fala isso. Que ele lamentou que o próprio Filipão, em algum momento, falou que era ele, mas 21, né? Então eu acho que talvez por isso o Hulk, as chances dele sejam muito pequenas. Temos qualidade técnica e tudo mais, é negado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.